Qumé 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 Achei uma boda, serve não? Trocou o servidor? Já, mas não tem nada aqui Vai pra outro? Vou esperar o centro Pode puxar a fila se quiser Peraí, eu to configurando... O vídeo Poxa, cadê o negocinho que tava aqui agora, sumiu? Ah, é aqui, fala assim Tô subindo lá no... Matou um vumbi Ah tá, é bem na hora falha a minha arma Nossa, eu não acredito em que aconteceu uma coisa pior Quer que eu mate? Vou matar, tem uma aqui do seu lado Ô, não tem espaço pra me baixar meu GTA V Ah, vai Nossa, você é muito matador, velho Essa arma aqui, o cara dá dois cliques pra poder botar a fila Olha, Ricardo, instalou 62GB, 63GB do GTA V e parou O que falta 10GB pra instalar e não tem mais espaço Ah Eu vou ter que achar alguma coisa pra instalar agora Puta, mano, as coisas que pesa aqui é uma arma 3, mano Ae Ah, agora me fodeu, me fodeu, me fodeu, me fodeu Só o diabo Só o diabo Só o diabo Só o diabo Colete Achou o que, colete? Aham Achei em 1911, cara, tinha um pente aqui Tá tão difícil de achar arma assim, pelo amor de Deus, velho São noobes São lixo Ah, eu sou noob mesmo, não sei jogar esse jogo Pô, vocês estão desde as 5 horas tentando lootear e não consigo pegar uma arma Vocês não sabem jogar nada, Rio Eu não sei jogar esse jogo, não Aqui não sei jogar nada, o que? Eu não, cara Bora jogar a PB lá que eu te mostro que ia jogar de verdade Sabe porra nenhuma Eu vou ficar te espotando, meu Deus Tô largado Responde uma coisa, velho Vocês estão desde as 5 horas da tarde e não conseguiram nenhum lute ou vocês morreram? Sei lá Não, morrendo não, é porque a gente ia prossegar São betas Tudo betas O ETER, o que é isso? O ETER purification tablets O que é isso? É water, pra limpar a água Water, por exemplo Water Water Pra limpar a água, pra despurificar ela Que bosta Que bosta Merda AK, handguard, plet Isso aí é bom, pode pegar que é uma arma Pô cara, tá triste Ah, o Poison não volta não, cara Eu quero jogar, porra Eu quero matar aquele inimigo, né Cadê o Ricardo? Desloguei já Você já tá indo, Leandro? No outro servidor? Tô Ô, e o cara errou... o cara errou muito tiro em mim agora, velho O cara errou muito tiro em mim agora, velho O cara errou muito tiro, velho Ele errou, acho que uns... Um straight paint, velho Ele errou muito tiro, mano Muito, muito Tem 4 nerd aí, não sei o que você entrou, eu acho Vai levar tiro Batada Cheio de serra, velho Morri, velho Morri Cês são muito lixo, velho Como cês conseguem ir? Morri, velho Como cê morreu, Leandro? Tinha um cara, eu nasci dentro do banheiro, tinha um cara Que foda Tu loucou nesse... Dei esse público veterano, pô? Bora pro servidor privado, cês não querem, não? Já morreu todo mundo Ou não só morreu? Só morreu? Ah, agora que eu vi que se morreu, deixa eu voltar igual Ah, cê já morreu morto aqui Ai, que bosta, velho Que bosta Tá Oi Vamo jogar coisa Vamo Vamo A gente vai subir aqui, tá? A gente vai continuar jogando Aham Cê tá, deslogou lá, né? No lugar Eu acho que eu desloguei, né? Você também Eu desloguei também Eu desloguei também Ah, acho que eu desloguei Eu também Eu tô fudido, mano, te levou muito tiro Ah, não, desloguei Eu nem consegui equipar no loot lá Ai Que? Pegou a AKM dele? Ah, isso sim Ah, então tava com bala a AKM dele Alogão já? Calma aí que ele tá travado aqui Sim, peguei só a AKM, não peguei as balas juntos Ah, caralho, achei uma panela com tampa, acho que eu vou pegar Ah, que bosta, viu, cara? Para que eu entrei no banheiro É foda, tem gente assim, não dá pra entrar Mas só tinha dois horas que eu entrei Não, mas eu acho que Sobe velho, sobe para esse PVP aqui Você está no Notorious ainda? Não, acho que não, só tem um player aqui Eu E você spawna onde, Leon? Eu desloguei do servidor Estou vendo o outro aqui Ai, minhas costas Tomara que você spawna por aqui, por esse ar, Leon Deixa eu arrumar a loot e vai descer aí também Tinha muito loot, cara, que bosta Eu atirei muito no cara, velho Eu acho que deu uns três tiros nele Mas o Deus, ele morreu também Acontece tudo Ó, entrei nesse servidor Vocês vão entrar? Eu não vou entrar agora É por causa que eu fico só aí Eu estou no aqui Naquele primeiro que vocês entram Entendi Bom, pelo menos achei um colete Ah, meu Deus Meu Deus Eu achei a K Já se lenteado É a minha não? Cara, eu queria ficar com a Mp5 também, velho Ai ai, vou ter que jogar Mp5 Qual a K que é essa? 74 Nossa, é difícil achar o pente do ar Nossa, mano Achei um carro aqui com bateria Vou levar essa bateria comigo Encaixando a... 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 Arma 762 Acha muito mais munição, velho Poxa, a bateria é bugada Achei um colete, hein? Ô, Mito Você vai bugar? Certo Sério mesmo, velho A, a... os Arma 762 É muito melhor Cê acha muito mais, é... Acha muito mais munição, né? Poxa Certo Poxa Poxa Cadê o Mieta, hein? Acho que deu uma saída. Esse filho da Ega é assim, ele não avisa quando ele sai. Nossa, nunca tinha visto isso aqui. Tem um ônibus queimado e um monte de corpo. Tipo, como se fosse zumbi assim na frente dele. Caralho, da hora. Tem alguém que não tá jogando? Que não tá jogando? Que cidade que é essa? Tipobo. Caralho, não é de cabeça. Se eu não tô enganado, é lá em cima ou no mapa. Lá? É? Tem um jeito de morrer aqui então. Não, pera. Durou, velho. Confirma, confirma, confirma. A gente tá ali no meio de elétron ali. 官ual. Bom. Tipo queira. Tipo, porra, com Y. Tipo, com Y. Tipo, info, tipo, porra. Algo, tô ligando fora, né? erwato, mano. Não. Não tem marcas, cara. Pelo menos eu não estou vendo. Eu estou vendo que estou novos aqui, cara. Está lagando aqui, cara. Eu acho que está em 720, né, Ricardo? Pode ser. Vou trocar de cor, vete. Achei não. Achei. Duro ovo, pessoal. Duro ovo, é lá e duro no alto. Damage. Não. Mano. Neighico também. Eu vou tirar o rumors de novo. Olha pra aquela montanha lá, tem uma montanha ali ó. Se for tirobo, você tá... Pra cima de Cherno. Olha, eu vou sair aqui fora pra você ver aí, Ricardo. Pra mim que isso aí é perto de Cherno, de eletro. É tirobo ou tibobo? Deixa eu ver lá pra mim. Deixa eu subir lá de novo. Opa? Aqui tem que tibobo. Deixa eu achar dele. Tibobo, tibobo eu acho desse aí. Ali ó Ricardo. Tá vendo? É... Tube aqui em cima de Cherno. Tibobo é um R? T-Y-R. Deixa eu ver. É... É T-Y-R. T-Y-R. Tô chegando na placa lá, peraí aguenta aí. Uhum. T-Y-R. 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 Agora, olha a outra placa pra você ver. Olha a outra placa aqui em. T-Y-R. Não denombeu o Po... Não, nãoこの �... T-Y... Tô achando que tá lá em cima. Bom, esse ponto aí é difícil, não é... Muito comum não. Ah pé... Tame na roupa do carro... Com� filosofia. Ficar com uma rouba que eu acho que é lá em cima. É, você tá lá perto de 9 socos. Então não compensa. Se matar é melhor, né? Tá com uma rouba, cara. É, compensa se matar mesmo. Ô Leandro, pra você não ficar muito perdido, dá de você... É... Apertar Shift Tab dentro do jogo mesmo, abrir uma nova guia e abrir o mapa do jogo. Pelo Google. Ah não, tô ligado. Tô ligado, é que eu tô com live aqui... Sei lá. De travar tudo. Cheguei em... Camichou, what? Camichou, onde que é isso? Ah, é perto de eletro. Cacete. Desce pra dar respawn tão fácil, né? Tem um bug que você... Se mata com a... Com o flare ou com a regra, mas eu não sei o que fazer. Aperta F11, fica apertando pra atirar. Vou subir em cima do lugar aqui. Vou se jogar, é melhor. Vou me jogar daqui! Eee... 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 Primeira regra básica. Não pode gostar. Nunca se apegue ao seu loot. Não importa o quão massa ele esteja. Nunca se apegue. Se não você vai estressar comigo. Caralho, cair de mão alta e não morrer, velho. Eee... 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 Só quebra as pernas e fica ali. Duas horas. O que aconteceu isso daí comigo? Eee... 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 Com a chuva... Fica gelado e morre. Desi é treta um pouquinho. Desi tem treta até com a escada. A escada é o que tem o maior frag no mundo. De kills. Nossa, onde eu nasci? Eee... Eee... Basta. Ah, estou na linha de trem, pelo menos. Eles deviam adicionar um mapa igual do Arma 3. Vai ser da hora. Só que ele desenha muito simulação. É... É... A ideia deles é simular realidade, então. Vou adicionar um mapa. A Arma 3 também é, né? Não é muito, né? É. Tô bem. Ricardo, olha aí na live. Nossa idade aqui, ó. Fechou, fechou. Fechou? Caralho. A gente vai apagou a tela sem querer. Belezino? Eu acho. Ah, Belezino. 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 É? Um quilômetro. Tô longe? Um pouquinho só. Pô, compensa ir pra lá ou não? Eu acho que não. A caminhada é longa. Pra mim e pra ele. Que é a minha balota? Que é a balota? Balota, Cherno ou eletro? Desses dois. Desses três. Nossa, velho. Se eu achasse uma vela e gasolina agora, podia fazer um carro funcionar. Que merda, velho. Perdido daquele loot não é fácil não, né? Cês tão naquela base que é... Ali perto de balota? É. Eita um busão. Capit. Nem pra ele tá funcionando. Tô botando a roda. Tô botando a roda.. Contra lua. Tô botando a roda. CêDD Tô botando a roda... Vamos dar um salve aí pro Thiago Ô Thiago Vamos jogar, caralho Pega essa internet logo aí Seu viado Trinta mega Vira brequinho Aí Thiago, precisa entregar Vira brequinho Vira brequinho Tinha uma baga, não achei bala pra ela Se a bala tiver damage não tem problema não Oi Tá estoura? Eu tô Não, acho que não O que é, cara? Eita Ô cachorra O cachorro rei, cara! O que está acontecendo aí? Morrendo os bichos Ricardo matando os cachorros Brilhante Eu senti uma pequena revolta aí Gostaria eu de poder estar fazendo isso Para esse tio Mas no momento eu não vou poder estar fazendo isso para esse tio Logo, logo o Thiago vai estar online com nós aí Jogando uma arma 3 Comprar uma plaquinha agora Jogar o exílio, colocar ele para jogar exílio Ele vai ver só Né Ricardo? Ele está achando que Que arma 3 é só aquilo lá É Deixa ai, ele vai começar um monte de zumbi atrás dele e vai ver Desílio é como? Igual... tipo... Um Daisy... não é Daisy Mas é um... Um survivor né, do arma Um survivor também Tem... Ate vai dizer que você faz base Dá para fazer base Cara, muito massa É apocalipse Ate podia jogar depois, né Leandrão Que você acha? Morou né Você tem arma 3 Pedro? Não tem né? Não Arma 3 é massa Ah, não comprei na promoção, agora vai ser difícil E agora eu vou botar o preço normal Cara, eu acho que o Karma 3 foi um dos melhores jogos que eu comprei Porque, cara, a gente joga ele direto Tem modo, você enjoa de um modo, você vai lá e baixa o outro Aí você vai lá e baixa o outro, aí você enjoa e cria o seu modo É bem insistível assim Sabe aquela usina que tem na beira do trem, cara? Tem um monte de trem Tô vendo aqui Então, onde que é isso aqui? É a Electrovis? Se eu não me engano, cara Não, se eu não me engano foi a Factory Só perto de Belezina ainda Compensa correr ali, dar um respawn Oh, sobe naquela construção à direita ali Sobe no terraço lá Se tiver uma arma com silenciador, aí compensa você pegar Normalmente ele spawna ali Qual delas? Essa grandona aqui, da esquerda? É uma que tem escada do lado Por que que a live é meio atrasada, né? Mas... Calma que tem escada do lado Normalmente ele droppa lá em cima Os... Parada massa É, mas tá falando de mim, né, cara Eu sou cagado pra caralho Que? Mas aí... Ah, tá É aí mesmo aí mesmo que você tá subindo Tem nada Aí mesmo aí Aí você... As vezes você acha uma... Uma arma com... Silenciador Essa neblina aqui é charope, né? É Não Meu Deus Não sei não E aí, me mata? É Me mata Melhor Morreste E eu morreste Tô fazendo um loot aqui ainda, cara Ah, velho, não acredito que eu pedi aquele meu loot, velho Puta que eu parei Ai, 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 ai Culpa daquele cara que falou que tava abaixo a resolução E eu fui mexer É, aí escutei o cara correndo, não deu tempo de pegar a arma Puta, você tava no cedro logado, mexendo, velho É, foi... foi passando o tempo e eu mexendo, aproveitando e mexendo Uh... Aí eu escutei o cara correndo, abrindo porta Aí eu voltei pro jogo Na hora que eu fui sacar a arma, dei de sacar a arma, saquei a pistola Aí eu morri Nossa... O cara fez a festa Ele tava armado também, velho? Tava Tava, ele tava muito, muito loot, cara Tava, se tivesse matado esse cara, nós ia lucrar muito Puta, eu só nasço com mulher, velho, tá louco Só mulher, caralho Só mulher, caralho Mas você configura agora, agora tá funcionando certo Não, agora eu peguei as manhas do bagulho Agora só falta o pente da minha AK Aê, mais pin, mais bala, AK Que maravilha Cara, eu não vou nem lootear, vou ver onde eu tô primeiro É, deixa eu ver, deixa eu ver É, melhor, melhor Não, mas não acontece com os caras não, só não tá nem É, então A melhor coisa que você faz Bicho, ontem eu tava jogando ali com o Chakavata, com os caras A gente morreu, velho Sem brincadeira Eu acho que em 20 minutos eu já tava aqui na base fazendo loot O máximo Então, pô É isso que eu quero fazer Aí fica tranquilo Eu dei muita sorte Eu dei muita sorte Eu dei muita sorte de entrar no servidor Que estava... Não é que ele entrou no servidor É que eu morri e já não spawnou nem balota Aí, cheguei Um abraço Cara, eu não tô conseguindo identificar esse lugar aqui também, Ricardo Muita montanha O mar faz uma curvona Hum, eu conheci Deixa o mar, sua esquerda vai reto Você vai chegar em cherno Sério? Cara... Cara, eu tenho 90% de certeza Cara viciado da porra Você olha uma grama e fala Ah, essa grama aqui é cara de cherno, hein, velho Pode ir que tá em cherno Se não for... Tá doido Se não for, você vai estar perto de Belezinho Lá pra cima Vixe Eu... Eu tô até agora achando que eu tô jogando H1Z1 Se o cara sabe onde ele tá, pelo mapa Pela... Pela natureza Nessa partida Nessa partida Nessa partida Rockpit Sei lá que quita... Que porra é essa Olha aí Deixa eu ver aqui no mapa É porra, você tá perdido elétrico, quer ver ó Ô Julio, monta um... Monta um PC aí, ô mão de vaca Para de tomar ping Para de tomar ping Para de tomar ping Faz... É cherno mesmo? Hum? Para de tomar ping Faz um computador, viá Tá falando com quem, mano O colega meu tá assistindo, viá Eu achei que ele tava na sala, mas eu não tô vendo ele na live Hã? Cadê? Eu não tô vendo ele na live Ele tá assistindo, hein Ué... Última mensagem é minha aqui Não, mas ele tá mandando pelo Whats Ah, tá, entendi Nossa, os inscritos subiu, cara Cê viu? Viu inscritos com a live Ô É cherno? É cherno mesmo aqui? Ah, o prédio lá Cherno Cherno Ó, estratégia que eu faço pra ir Pra ir embora direto pra balota Hum É que eu não sei se você vai querer fazer Mais fácil você pegar e ir pra balota pela estrada Chegar em Comarovo e subir à direita Mais... mais certo pra você Bom, pronto Então eu sigo pela... pela orla aqui? Pela... É Pelo mar? Pode seguir Hum? Não Hum? Tá, tá em cherno Comprado É Segue... então passa direto pela cidade, né? Passa Se possível, eu vivo, né? Mer... de preferência Tem muitos zumbis aqui nessa porra, tem, né? Tem Olha um ali, já tô vendo Só foi eu falar um zumbi ali, ó Maldito Aff, eleto e cherno é tudo lagado Tá mano, cherno tá lagando mesmo Começou a lagar de novo aqui Se for chegar em cherno Cê tá aqui? Tem eletro Ah, cê é eletro Eletro é antes de cherno ou é depois? Antes Antes Tu morreu, Pedro? Morreu Morreu Se você vai passar por aqui ainda, então Minha net caiu, o carinha continuou andando Aquele bug de dados, então Aí Aí foda Na hora que eu loguei, o cara me matou Caralho, velho, tá lagando demais Caralho, velho, tá lagando demais Que porra é essa? Chega na lagar, velho Eu vou pedir um salve lá, o Junior Zika Dizer que é A, né? Mas eu acho que é Zika E aí, Junior Salve, salve Junior Junior É Junior É Junior É Junior Pera aí, já vota Ah, tá aí o Thiago aqui Pera aí um pouquinho, já vota É isso aí, velho, é nóis Joga logo o Thiago vai ta jogando com nóis também Quem mandou ele casar? Trouxa Já vai nessa eu vi não, vou apanhar Já chegou em eletro? Eu? Eu tô passando por charno né Gui, tô cruzando ela Cara eu quero pegar uma outra AK-47 daquela, AK-74 daquela que eu tava Com silenciador velho, puta que pariu Meu outro char que eu morri pra internet eu tava com uma M4-2P de 60 e uma AK-101 Nossa, que merda Moleque do caralho Você podia acrescentar os trem nos trilhos né Não tem né, você tem parado né É, quem pensou entra num trem e sai andando Mas então Vou pegar a arma velho Que eu quero... Quero tretar Nossa escureceu de uma hora pra outra Você tá indo pra lá pra balota também? Aham E já já eu chego ao inferno Cadê o Ricardo? O Ricardo saiu? Eu não sei não Ai, eu preciso de beber Caralho, eu tive a impressão que tinha um cara ali, que susto Desarmado, velho Ser doido que você tá, tem muito player? Cara, nem eu li, velho, direito Não tinha muito não, tinha pouco Ô, Juninho, eu morri, velho Eu perdi todas as minhas armas, meus itens Eu tô tendo que voltar lá onde eu morri pra ver se eu pego de novo, entendeu? Não adianta eu enfrentar ninguém aqui que não soco Porque eu vou morrer, caralho Vou enfrentar na porrada, assim, velho Só na porrada Eu não tenho nada Esse jogo aqui é o Survivor Eu tenho que achar as armas, correr atrás Ah, porra, velho Os caras aí, os colegas meus, tá tudo armado Só eu que morri, só É, você também, né, Pedro? Não, não, não E aí, seus bichos Ô, esse deles é uma bosta, hein? Vai tomar no cu, mano Sabe, ô, ô Cê tá atrás do cara, não Tô atrás do cara de M4, o cara de 12 Eu dou um tiro nele, minha arma dá um tiro e falha E eu com o pente cheio ainda pra matar o cara Atrás do cara, a minha arma não funciona Eu não acredito, mano Não, aí eu tirei o pente pros outros Tirei o pente pros outros Me mudou, eu atrás do cara E o cara não me vendo, velho Aí chegou o cara e matou o poes Não me matou ainda, eu te loguei Que arma que é? Uma M4, velho Eu atrás do cara, a arma dando falha, velho Eu atirando falando que tá sem bala, sabe? A M4 é tão difícil de picar bala, né? É que ela tava um horn, velho Ela não tava pistinha Ah, então isso Mata, né, velho Que raiva, mano Ô, eu atrás do cara, mano Pra matar ele Eu tive que puxar magno e dar tiro ainda Eu não sei se eu matei ele Ele agachou, não sei, velho O cara era nobão, ele dava cara pra nós Nossa Ridículo, eu gostei, velho Por que você fez isso? Ah, eu morri de um jeito ridículo também Eu loguei lá na base lá E tava regulando a configuração do vídeo Aí escutei passos Hora que eu voltei Dei de eu pegar a minha AK Peguei a pistola O cara me matou Nossa, mano Eu não acredito Eu não acredito que minha arma falhou Na hora que eu tô Foi muito engraçado, velho Eu atirando no cara A minha arma funcionou direitinho Eu vi o cara Eu fui pra trás do cara A minha arma falhou, mano Eu não sei se ele era rápido Ia ser rápido também Sei lá, velho Nunca vi isso na minha vida A minha arma falhar Quando eu não viro pro cara, velho É, mas se ela tiver o Warman Ela falha, mano Vou tentar lodar agora de novo Tinha dois aí Ai, velho Se minha arma falhar de novo Eu não vou conseguir jogar mais não, velho É difícil É, velho É, o outro Você não tava com a arma não? Não, tava com a M4 Com a Magno só Eu dei tiro de Magno Só que aí eu tive que lodar Porque acho que o cara me viu Sei lá o que aconteceu, velho Cara, perda Que raiva Minha arma falhando Perder item de bobeira Assim, dá uma raiva, mano Se você perde um MVP disputado Beleza, mano Nossa, não sei que perto Foi junto, né, mano Agora, quando você perde Vem primeiro pra cá, velho Tô indo aí, acho que não sei que perto Vou tentar logar e matar o cara Não sei se eles estão no seu corpo É, aqui mesmo, não sei que perto Eu acho, eu acho que Eu morri, velho O cara foi lá atrás da pedra e me matou Não sei se ele me viu Se eu teve de ele me matar Vou ir lá Eita, a Airfield aqui, velho A do Ricardo Aí, então Não, o cara era todo noob O cara era noob, velho O cara tava de 12, se liga Um de 12 e outro de Scorpion, velho E a minha arma não funcionando, velho E acho que ele tava lagado, pois Porque eu sentei bala naquele filho da puta É Ele tomou tiro, velho Sangrando, mano É, ele sangrou, eu tô falando Eu tomei um tiro que eu nem ouvi E comecei a sangrar Tô aqui ainda, tô aqui ainda, tô aqui ainda Tô aí Tô, eu não sei se minha arma vai falhar Acho que eu tô aí perto Tô com medo de ir a minha arma vai falhar de novo, velho O que que eu faço? Hum? Pronto Eu vou só comer alguma coisa e já volto, viu? Beleza Eu cheguei na Airfield aqui, cara Beleza Eu só vou comer, já tá pronto, tá esquentando o micro-ondas Depois da Airfield, o que que eu faço? No Airfield você vai seguir pra próxima cidade Que é... Pode seguir a rua Dá pra você cortar no meio também, mas eu acho que ele vai ficar mais difícil Você é negro? Sou eu Ah, tá, eu vi Com a Rova, você segue pra direita Na estradinha lá Ah, tá aqui os cara Calma aí, eu vou pra aí, calma aí, corre deles Não vem pra cá na minha direita, não vem pra trás, não vem pra trás Hello, não que eu Foda e até o monumento, no monumento que ele esteja Tchau, eu vou te dar um tiro, hein? Agora funcionou, agora funcionou Deu pra ouvir daí? Tão bem, né? Tão Tão vindo atrás de mim Don't kill me, don't kill me, friend Tô andando aqui, tô andando Não vem pra trás de onde você passou agora, não vem Tá, vou andar perto do mar aqui Don't kill me, don't kill me Você que tá gachado, você que tá gachado? Não, pra eu matar, eu tô desequipado Tô desequipado, tô de neguinho Calma aí, deixa eu ver, eu vou matar ele Don't kill me, don't kill me Minha arma falhou Tá bugado, acho que o cara erra Ah, me atirou, me atirou Me atirou Eu acho que o cara erra aqui Me atirou Ah, vou morrer Nossa, olha aqui isso, velho Eu acho que o cara erra aqui, eu miro pra ele e a minha arma não funciona Eu miro pra ele e a minha arma não funciona Acredita? É, não, mano Vaza daí, vaza Última chance que eu tentar matar, vai Perdi tudo, eu vou me arcar aí Olha lá, eles tão ali, eu tô vendo eles ali É dois, né? É, dois, cara Vou correr, vou correr Só corre, 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 mete, mete, pica-mula daqui, vai, pica-mula daqui, vai Ele me dá um tiro de escorpio, eu já fico de perna quebrada e se eu... Nossa, eu não tinha mais e não me tenta matar ele Ô, eu não acredito, gente Eu não tô acreditando o que tá acontecendo ainda, velho Ô, pois, você ouviu o tiro que eu dei? Sim, velho Agora, agora Ô, eu mirei pro mato, eu mirei pro nada aqui, eu dei um tiro, funcionou Eu mirei pro cara e não funcionou Que merda é essa? Pode ser, velho Eu vou salvar esse negócio que eu fiz agora aqui e vou mostrar pra vocês depois Nossa, velho, que raiva Ô, vou usar o E.P.Clinikit, será que funciona alguma coisa? Aí Eu perdi tudo, eu sei Eu não sei o que eu faço, velho Deixa eu ver se tá funcionando agora Ah, ele não tá funcionando mais, meu quadro não tá funcionando mais, velho Só tem M4 Uhum Fica apertando, velho Fica apertando, velho Ah, eu já fiz várias coisas, velho Tendo tirado do cartucho Do pente Ah, vai ter uma bala só Aí O M4 quebrou de vez, eu acho, hein Eu tive tudo Eu tive pra dois nubes de 12 em score Ele te matou de que agora, pois? De AKM, que ele roubou de mim Nossa, eu fiz merda, velho Interessante É que ele atirou e eu não ouvi tiro Só sai sem a arma quebra É engraçado O que tu fez? Eu fiquei apertando R, sabe o que acontece quando eu aperto R? Droga, porra Droga pra bala Você não tem noção quantas balas tem no chão aqui, velho Acredito Tô tendo que juntar todas as balas agora Ah, meu jogo travou É agora Que eu vou morrer É agora que eu vou morrer Meu jogo travou E aí, jogo E aí, Daisy Filha da... Ah, mano Nós tem se travando, velho Que desgraça de jogo, mano Dá raiva É, velho, não dá Morri pra um noob Morri pra dois noobs Você foi mais noob ainda, foi morrer pra ele, né? Então Minha arma não funcionava, mas ela tava trancando Tô falando, velho Nossa, que raiva, mano Que não funcionou, velho Tô com uma raiva, velho Desse cara, velho Só tem a M4, velho Só a M4 e uma Magnum, velho Não vou de Magno em cima deles, né? Os dois são de uma mochila pequena de Talon, lá, não Nem a mochila ele pegou a minha Ele ficou com a dele Nossa, velho, é muito lixo Eu acho que eles são muito noobs, poisa Sério, a gente vacilou muito Eu não sei mais o que é fácil, velho Basta, velho Vou tentar tirar a última vez, velho Aí, funcionou, funcionou Vou lá de novo Deu um tiro e funcionou, pelo menos O Pedro, você já passou por... Infernário? Não, chegando em Infernário Ah, velho, acabei com as minhas balas com esses caras, velho Não acredito, mano Que eu perdi bala com esses caras Você já tá onde? Hã? Ele tá em... Você tá onde? Eu tô... Eu passei do... Do Darfield lá, depois de Cher Ah, então já... Ele já tá em Balofre E aí, poxa, cadê você? Tô vendo que me engoliu Tô fazendo aí Tentou atirar? Eu dei um tiro só, um tiro funcionou Ah, eu não sei se o resto é funcionário Hã? Atira neles um Tem que achar eles agora de novo, né? Deve até atrasar É, eu voltei aqui, mas eles não estão mais aqui na árvore Eu acho que estão esperando nós, é Deixa eu ver Tô vindo aqui pela montanha, vou ver se eu vejo eles Pelas pedras Ah, vai falar que os dois ali parados na minha frente Pô, os dois estão na minha frente parados, velho Minha arma falhou, mano Eu não tô acreditando Né, não E eles nem viram, né? Ah, acho que eu vi eles Ah, ué, é bug Não, minha arma falhou na frente deles, eles me vendo, velho Foi muito engraçado Dá vontade de a gente lutear agora e direto pro planeta Matar eles, né? É Pô, que rabo, os caras tiveram muita sorte, velho Muita, muita, muita sorte Era muita sorte que eles tiveram, velho Não foi pouca Mas eu falei que tinha dois, por isso que eu ficava olhando pro lado o tempo todo Eu falei que tinha dois, né? É Ó seu corpo ali, tô vendo seu corpo Tá vendo? O antigo É, você estava de roupa verde? Sim É, né Deserto Deixa eu ver se os caras estão aqui em MC, lá se os caras estão aqui ou não Nem a mochila ele truncou Não, eles nem esconderam seu corpo, pô, eles precisam ver Ah, os caras tiraram tudo de você, ó Deixaram ele pelado, pelado Ah, o neguinho só deixaram ele pelado Não, eu já estava ensinando assim agora É, então, isso que eu acabei de ver Os caras não estão mais aqui não, velho Onde você morreu? No meio da rua? Você lembra? Ah, você morreu na árvore Ah, você morreu na árvore Ah, vai da pedra Ah, vai lá, vai lá Perdeu a coisa, já era, os caras foram embora já Os caras me picaram a mula daqui, velho Ah, mano, era pra matar o cara, velho Por que minha arma falha, mano? Ah, eu não posso confiar nessa arma, m4, velho Warn Vou arrumar uma tristinha urgente Cheguei em cherno já, ó Tá equipado já? Não É, pois, os caras ficaram mudo aqui É Cagaram no pau Ah, Leandro, você não sabe que raiva deu em mim, velho Tchê Que raiva que eu... que raiva que eu... Ah, eu tô vendo os caras Aham Tô vendo? Tô vendo alguma coisa na montanha ali na frente Sabe aquele bug que dá? Uhum Ali na frente Nossa, minha arma tem que funcionar agora, velho Eu não vou morrer de novo por causa da minha arma, velho Porra, eu não consigo colocar a blusa Tchê Que raiva que eu não tenho Tchê Vá Tchê Vá Ah, tô aí perto Não me enchuva Agora eu perdi ele de vista Perdeu? Perdi o bagulho preto de vista Ah, meu jogo travou agora, agora sim, 1 FPS, agora eu vou jogar bem, 2, FPS 2, FPS 1, FPS 2, olha isso meu jogo, que acontece, não sei porquê, FPS 1, FPS 1, FPS 2, Ah, nós estamos jogando 10, isso aí é meio que já esperado, né? FPS 0, FPS 1, aí voltou, meu jogo dá 10, ele caiu FPS muito das vezes, achei os caras, achei, 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 achei. Achei o bagulho preto de novo, sabe, tá ali na minha direita, será que ele tá me vendo também? Tá deitadinho. Kameka. Ah, será que é os caras? Eu tô me aproximando pra caralho deles aí, tô muito perto, muito perto. Ah, é o corpo morto. Não, eu acho. Meu? Eu acho que é nada. Não. Ah, foi aquele cara que a gente matou ou não? Lá na esquerda, né? Não, tá, tá de civil, noob. O nick dele é, ah, não dá pra nem me ver o nick. Mataram o noob aqui, velho. Mataram o noob é a coisa mais necessária desse jogo, velho. Porra, mano, o cara acabou de nascer, pra que matar o vara? Cara, o cara é inofensivo, velho. Nossa, travou meu jogo. Os caras estão de AKM agora, pois. Sim. Infelizão de ser. Tô até mudando de chuva, até mudando de chuva. Tô chegando na inferna. Tô arrumando meu inventário agora, porque... Chegando minha lente. Tá. Eu tô passando aqui pra onde eu passei, aqui, ver se eu acho alguém de volta. Todo caminho que a gente fez de volta, tô fazendo aqui de volta. Vai que eu vejo eles aqui passando aqui, não moro. Já que eu tenho especialidade. Já que eu tenho especialidade de vir player de longe, né? Posso que lêem. O que raiva que eu tô, mano. Nossa, mano. Chegando do mundo, velho. Você viu o cara, vai atirar e batear, mas não funciona, mano. Pior que eu atirei o tempo todo nele, mano. Funcionou, velho. Se minha arma falhar de novo, fodeu, velho. Aí eu tô na mão. Vocês têm rosto? Eu tenho. Tem coisa? Sim, eu comprei uma vez. Joguei uma vez. Eu não entendo como é que joga, sei lá. Joguei uma vez, jogou uma vez? Só uma vez. H1 e 1 também, mano. Meio chato. H1 e 1 eu acho... Eu não joei mesmo, um pouco dele. É pior que 10 dias os caras matam direto. Cala, o cara ralou. Tá aí ainda? Tô em eletro. Chegando em eletro. O cara ralou, pô. Eu ralou, velho. Cara, que raiva, velho. Se eu voltasse um pouquinho, se minha arma funcionasse um pouquinho antes, aí, a marca tá o cara. Duas vezes eu tive chance e as duas vezes falaram na minha hora, velho. Na hora que eu pontei pra ele. Oxê. Morri, velho. Oxê. Ué, ué, ué. Como foi? Acho que eu caí da escada, cara. Não, mas eu tava andando, normal. Subi na escada? Descendo. É bugue. Depende da casa, é bugue que você morre. Nossa, que azar, velho. Ai, caralho. Agora que eu tava com a mochila, velho. Eu já tava chegando. Ai, caralho, velho. Tô aqui em eletro, velho. Se alguém tiver aqui, é aqui perto. Chegando. Em eletro ou chegar? Só pode tá de brincadeira, velho. Eu vou ir pelo cachorro. Eu ouvi um barulho bem desconhecido no DayZ. Ai, caralho, velho. Putz, que azar, mano. Tô até revendo aqui, pra ver o que que aconteceu. Tentando ver se... Vamo ver aqui. Vem, escutou tiro, não tô falado. Não, nada. É bugue, velho. Hoje eu morri, se tuve. Eu lembro, velho. Eu morri subindo. Aham. Tô aqui em eletro, velho. Na cidade, ó? Aham. Que salva. Tô aqui pelo... Mas tô bem no litoral, bem na água. Bem no litoral, bem na água. Era pra gente te matado ele, depois. Eu tava atrás dele. Se mesmo funcionasse, ia matar ele o outro, velho. Tô acertou ele, uma hora. Eu vi, saindo, sei. É, acertei lá de trás. É, eu acertei lá de trás do Fê, né? Depois eu corri e atirei... Ele, aí não funcionou. Aí eu sentei bala de corpo nele. Primeiro eu não tava nem mirando nem atirando, né? Primeiro começo. Eu não fazia nada. Só olhando. Ele só olhava, só olhava. Eu acho que eu tava esperando amigo. Era isso, ele tava esperando amigo, mano. A gente vacilou. Eu falei que tinha amigo dele ainda. Porque eu vi o bagulho na esquerda ainda. Tava vendo o bagulho na esquerda ainda, que era o cara. Tô em Xerno, mas... Não sei se compensa aí, aí. Não sei se que eu tô saindo. Tô em eletro. Eu vou voltar pra Xerno. Tô dando uma olhadinha, ver se tá... Xerno é muito lagarto. Não acredito. Não acredito. Não acredito. O saco tá na prefeitura ainda, em cima, lá. Ah, nem fudendo. Nem eu ganharia o tempo todo aquele tempo. Minha expressão, eu tô dando cara pra caralho. Não alguém daria. Tá chegando e o ele... Nossa, eu tava dando pra caralho ele, ele. também. Tá perdado? Hum, tô no porto, tô passando pelo porto. Quem saiu? Eu não. Foi ele. Ah, foi o Ricardo. Caiu o cérebro, foi isso, pra avisar. Caiu? Hum, hum. Não conseguiu abrir porta nem fechar nenhuma. Ai, verdade. Caiu. Ah, que graça. Opa, não, ande lá. Cara, eu já até saí do jogo, velho. O cara chegou por trás de você, pois eu não entendi. Não. Tá esperando a entrada? Ah, tá, preciso pra votar. Oi? Eu tava atrás da pedra. Aí tinha um na minha frente e atirava mais lá. Aí, eu tava me atirando do feno ali, virando nele e atirando. Só que eu não acertava. Aí, do nada, veio o cara atrás de mim e começou a me atirar. Pair da água, ali. Que raiva desse cara, velho. É, eu nem vi. Eu falei que tinha outro, mano. Tinha que ficar atento pros todos os lados, velho. Aí, pois, eu não tô logando, já. Voltou? Voltou. Agora que você tá sem interesse, você pode ser meu kubai. Aí você tá me falando que tem cara, eu vou matando e você vai pegando o item. Pode ser. Pode ser assim, velho. Tô jogando outro jogo aqui. Tô com a GTA V, tia. Ah, meu, meu, esse tem que atualizar. 1.2 giga. Pois não. Hum. Vou jogar GTA V depois? Não. Vou jogar Heart to World, eu acho. Vou jogar GTA V, tia. Não tem. Não. Vou no Arena depois. Logou, já? Tô entrando. Ah, boas. Aí, loguei. Pode luchar e pedir as pelas dentro. Caçar esses caras. Ou o judiar deles, tipo, prender eles amarrar. Que tipo de treco? Tadde. Morfim! Não, não. Não, caixa de prego. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, pior que se eu tivesse algema aquela hora que eu potei algema, não. Tá, eu tô indo pro trilho. Ele ficou me olhando para ele. Nossa, eu botei lá atrás. Ele quebrou sua perna, foi lá? Sim, ele me atirava e eu não escutava o tiro. Eu só via no chão. I am bleeding. Só dava isso. Parecia hack. Não, 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 não. O que foi estranho. Ele está lá em dub, que parece. Ele subiu correndo, nossa. Foi na hora que eu me virei para ele. É, o cara tinha também. É verdade. Não, não. Não, não. Não levava a gente. Eu dei muito tiro nesse meu estilo. Quanto? Quanto? Para limpar arma e para arrumar. Vamos escolher. E, como fala, não caía. Tá bom, aí eu passou. Eu falei, ah, deu, deu, tá errando, né? Aí o cara, eu vou atirar no cara, a arma trava, velho. O Headshark e Chico não travou ninguém, velho. A gente matou um monte de gente, falei. Vou subir nas casinhas, né? Não travou ninguém, né? Eu tinha nunca travado, velho. Foi o Jato no de cima. Então, tá bom? Como é que eu sei onde eu estou, Ricardo? Você está nas de cima ou na de baixo? Você não vai parar muito com muito. Nada. Caralho. Pelo portão da pavela, eu sou o Jato no de cima, né? Eu sou o Jato já, sou eu, vem aqui no canto do porto. Já estou indo. Então, não sai estradinha já, já, que nem é pra ele. Já entrou? Já estou indo agora, né? Na placa. Aí, vem pelo porto, vem pelo porto. Vem pelo porto. Vem pelo porto. O que você está assistindo? Eu queria jogar uma arma de easy mod, mano. O problema é que o problema é que é muito mais leve. Como fala? A cidade. Só que, mano, é muito fácil matar a cara. Mas tem uns três caras só de pistolinha lá, velho. Estrada de shot, o landfill, a montaí de pistolinha. Opa, um desvião. A cidade. Só que, mano, é muito fácil matar a cara. Mas tem uns três caras só. Opa. 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 Foi essa. Eu estou maior pala aqui, correndo no meio do caminho. Estou sem medo nenhum. Sei por quê. Vai, dois, três, cinco dias. Sem medo. Adentro. Arriba. Abarro. Ah, estou indo pra... Estou indo pra... Estou indo pra... Estou indo pra ali na cidade. É, não. É, não. É, não. É, mas o porto está lá atrás. Já acabou o porto. Isso aqui pra mim. Ah, vai indo pelo mato na direita, assim, na cidade, tá? Na sua esquerda. Não vai pela cidade, não. Vai ir atrás das casas, assim. Onde está? Na direita? É, na sua esquerda, né, velho. Que é no porto. Tá. Na costa. Vem na costa. Mas não pela costa, assim. Não na areia, mas na costa. É diferente, tá? Areia e costa. Na costa. Vem na cidade, eu morri aquela vez. Na costa. Que eu morri, né? Vem na Пanel. E aí, você matou os caras, tudo. Ah. Eles depois... Só em uma espécie. Vem na costa. Vem na costa. Com a costa. Seus viado... Vem na costa. Vem na costa. O que é que eu morri? Vem na costa. A placa. Vem na costa. Bora, para isso o traço de novo o traco de construção. Bora, para isso o traço de novo o traco de construção. Bora, para isso o traço de novo o traco de construção. Bora, para isso o traço de novo o traco de construção. Boa, estaria com o resto não me trago de chãozinho. Boa, estaria com o resto não me trago de chãozinho. Boa, estaria com o resto não me trago. Ah, meu Deus do céu. 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 Um pouquinho de The Division. A gente recebeu uma ligação do comandante do centro de construção. Quarentena protegido em Tenderloin. É onde a JTF faz a triagem dos civis que vão pro campo Hudson ou trabalhar nas equipes de socorro. Temos 80 pessoas abrigadas lá. Ele precisa da sua ajuda quando tiver um tempo. Eu sei que você vai voltar. Interferência nas transmissões. Somente cobertura de curto alcance. Atenção. Fornecimento de energia interrompido. BK ativado. Sistema reiniciado. Cuidado. Entrando na zona cega. Porra, acabou a munição. Acabou a munição. Me protege aí. Deixa embala pra eles saírem. Opa, vou ter que usar as laterais. Porra, vai te matar. Porra, eles vão sair de lá. Melhor apertar a estrada na minha cabeça. Porra. Qual é? Vai te matar. Vai te matar. Protege os olhos, pessoal. Protege aí. Não dá pra se esconder pra sempre. Não dá pra se esconder pra sempre. Posta. Vou ter que recarregar. Protege os olhos, pessoal. Fora, pessoal. Que merda. Ele morreu. Tira eles do esconderijo. Não adianta se iludir. Nós vamos te matar. Qual é? Sem desistir. Não adianta se iludir. Nós vamos te matar. Fora, você é o maldito do esconderijo. Olha pra morro. Não consigo sair. Recarregando. Tira eles do esconderijo. Tá no papo. Não adianta se iludir. Nós vamos te matar. Eu vou te apagar. Eu vou te apagar. Não adianta se iludir. O que é isso? A JTF não consegue fazer grande coisa A JTF não consegue fazer grande coisa A JTF não consegue fazer grande coisa A JTF vai ser nossa E algo mais fácil O que é, caralho? Para de se escober Para de ptc Oh, 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 oh Oh, 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 oh Para de se escober Oh, oh, oh Chegaram o ar Desiste de não fugir Porra, para com isso Ai, caralho Ah Para mim, caralho Desiste de não fugir Ah 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 Obrigado. Obrigado. Eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou comer. O que você vai resolver? Se proteja, faz o seu serviço. Estou preso. Sobertura! Faz o seu serviço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos brincar. Como é que ficou, Leandro? Oi. Quer jogar GTA V com a gente? Eu vou jantar primeiro. Beleza, então. A gente vai jogar GTA V com a arma 3, né? A gente vai jogar alguma coisa. Está lá em cima, beleza? Beleza. Vamos brincar. Foco, galera. Vamos lá. Ah, isso nem foi difícil. Desenvolve logo essa porradora. Galera! Vamos lá! Abre o game! Foco galera, vamos lá